Música Salve após, tranquilidade? Eu estou tranquilo Então galera, eu estou aqui na continuação daquele vídeo lá que eu falei pra vocês do episódio 6 Esse aqui é o 7 do DaveyMyCry 5 Estou jogando de V, que é o V Falando em português E eu estou aqui, tem que continuar aqui na missão Bora continuar aqui, porque senão o vídeo lá ia ficar muito grande E muito grande eu acho que o pessoal cansa, não sei o que acontece O pessoal sai do jogo, do coisa É pra onde cara aqui, velho? Ah não, é pra lá mesmo, só que tem uma coisa pra pegar aqui Dá licença Com licença, com licença meu parceiro Ficou na minha frente, vai morrer Pronto, rouba aí a carraça dele Mais um foi pro saco Acabar com esse aqui Da Red Orb, isso Acabou SS, fi Só combo da hora, meu parceiro SS, na real Aí a gente vai sair do buraco, cara Finalmente Sai do subsolo Só partiu, meu parceiro Já vim agora Ficar quieto pra vocês joelheirem Olha só o telefone Vai chamar aquela menina Sempre, cadê o telefone? Eu não tô vendo nenhum telefone não, filho Você é cego? É cego não Eu que sou cego, né Ah, tô vendo Lá na frente Vou agachar de orb aqui Vou fazer umas compinhas Posso até dar um corte Pra não ficar muito grande É não, meu parceiro É não, gente Aqui Bora Vou pegar aqui uma Green Orb Provavelmente vai vir um boss Porque sempre quando tem um telefone Vem boss depois Então, obviamente vai vir um boss Ali, tem até uma arena ali Vou chabar aquela menina Ei, eu poderia usar uma mão Ah, você conseguiu Espera lá Tá bom A pantera dele, cara Está bom A pantera dele, cara Ela sempre chega A maior loucura Que é impossível De chegar Pronto Eu vou dar um corte aqui Pra poder Num vídeo não ficar muito longo E vou fazer umas comprinhas aqui Vai demorar pra mim Mas pra vocês vai ser um pulo só Tá bom, gente? Então, daqui a pouquinho Eu volto Bom, pessoal Voltei aqui Saí da loja, né Como vocês podem perceber Eu comprei algumas Algumas melhorias Tô sem já de Tô sem Eu posso dizer Tô sem red orb E parece que eu tô vendo Um boss lá embaixo É Vai vir um boss, eu acho Olha a habilidade que eu liberei nova Gaucius Não dá isso, né Só bora Só bora Vão perder tempo não Que a gente tem que Tem que logo Ih, senão o vídeo vai ficar muito grande Fica muito grande É Carro, pechado Não tenho certeza Não sei sobre isso Eu nunca vi ele antes Não tem que ir no mundo Ninguém Não tem que ir no mundo Não tem que ir no mundo Sshhhh Seja o espelho do Espada Você sabe onde ele está Ele me disse Deixe ele Mas eu tenho medo Isso ainda me preocupa As longas Há um descendente de Espada Eu não posso Tomar Algumas chances Do you understand Find it And destroy it Only when Will his reign Be truly realized O feio O feio O feio O feio O feio O feio Who he O feio Do que Do que O skew Those love K Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu não tô falando muito porque eu tô concentrado, tá? Desculpa, tá? Não quero morrer isso aqui não. Isso é o jogo não. Tchau, tchau. O que é isso, cara? Eu parei aqui em cima. Acabou, rapaz. Acabou. Caso caiu. Respeita. Eu não acabou, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.